Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, aqui do Aromas do Rafa, e no meu canal a gente fala sobre perfumes e universo perfumístico, se vocês ainda não conhecem, tá bom? Sejam todos bem-vindos, hoje eu vou responder uma tag de um amigo querido aqui do YouTube e lá do Insta também, que é o Rones Camargo, tá? Que tem um canal chamado Rones Camargo Histórias de Perfumes, com certeza vocês já devem conhecer, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui também na descrição o endereço do canal do Rones, só para que vocês possam conferir, lá também tem resenhas incríveis e maravilhosas, tanto no Insta quanto aqui no YouTube. Eu queria agradecer muito, Rones, a sua gentileza e também generosidade de me convidar a participar da tag, de ter lembrado de mim, muito obrigado mesmo pela amizade e carinho de ter pensado em mim para responder a essa tag tão bacana, tá? Gente, essa tag, ela se chama Perfumes, Notas e Companhia, da Mari Brito. Mari Brito foi quem fez essa tag também, eu achei muito interessante, tá? Então, tá sendo um prazer eu poder participar e responder a essas perguntas, eu achei super interessante todas as perguntas que foram feitas na tag, como a dinâmica foi feita, tá? Não deixem de conferir também as respostas que o Rones Camargo fez também, né? Respondendo a essa tag ficou um vídeo muito legal, tá, gente? Então, muito obrigado mais uma vez, Rones, e vamos lá, gente, vamos responder a essa tag super bacana. A primeira pergunta é, qual sua família olfativa preferida e qual perfume a representa? Bom, gente, eu tenho algumas preferências na perfumaria, né? Minha família olfativa preferida, eu acho que seria a Oriental Baunilha, porque eu gosto muito do tom exótico que os perfumes orientais têm, e a Baunilha é uma das minhas notas favoritas na perfumaria, eu acho que a Baunilha é uma nota muito acolhedora, quente, sensual, então ela sempre despertou muita curiosidade para o meu olfato. Um perfume que representa essa família, eu acho que o perfume que representa essa família oriental Baunilha seria o Angel, né? Que é um perfume bem oriental, né? Bem, assim, trabalhado na parte gourmand também, foi um dos primeiros gourmands da perfumaria, ele não é um gourmand óbvio no meu ponto de vista, ele é bem diferente, mas ele tem toda essa parte bem legal, que representa muito bem essa categoria, essa família olfativa. Segunda pergunta, você tem ou conhece algum perfume com uma nota bem exótica ou diferente? Gente, eu tenho e conheço um perfume que eu adquiri no ano passado, né? Agora a gente já mudou de ano, que é o Aura Mugler, do Thierry Mugler, tá? Eu adoro esse perfume, eu acho ele super exótico, e a nota que é mais diferente aqui ao meu olfato é essa nota de Rui Barbo, eu nunca senti exatamente o Rui Barbo separadamente, né? Mas a gente consegue ver que tem uma nota verde aqui, né? Uma nota mentolada, que provavelmente é esse Rui Barbo, né? Então é uma nota bem diferente, uma nota exótica, que combinada com as outras notas, um tom floral aqui, que eu sinto de Lang Lang, de flor de laranjeira, de baunilha, criaram uma fragrância muito diferente. Então eu acho maravilhoso e eu acho que ele se encaixa super na resposta dessa segunda pergunta, tá? A terceira pergunta, gente, é qual a nota que mais te atrai em uma fragrância que te levou a ter o perfume? Também são várias notas que me atraem. Como eu falei, a baunilha é uma das notas que eu mais amo na perfumaria, mas eu gosto muito das frutas vermelhas também, eu acho que esse tom de frutas vermelhas, ele é bem diferente, ele tem às vezes um caráter mais azedinho, às vezes mais adocicado e às vezes mais sensual. E um perfume que eu sempre senti essa nota muito presente e que eu adoro é o Angel, do Thierry Mugler também, que é uma obra de arte, né? Essa daqui é a versão eau de toilette, eu acho que ainda na versão eau de toilette as notas de frutas vermelhas são mais proeminentes. A gente sente essas notas bem fortes aqui nessa versão, né? Então eu adoro, gente, esse perfume realmente tem todo o caráter forte do Angel, de Patchouli, tem também lá no fundo aquele abalmilhado, achocolatado, muito característico, mas as frutas vermelhas aqui, elas são muito, muito deliciosas, tá? A quarta pergunta, qual a família olfativa que você não gosta e não compraria nenhum perfume que a ela pertence? Gente, eu tenho que ser um pouco eclético no meu, quando eu compro um perfume, né? Enfim, mas eu tenho minhas preferências, claro. E também tem algumas notas que eu realmente não gosto. Em termos de família olfativa, não sei exatamente, mas as notas de couro me incomodam. Eu tenho alguns perfumes de couro também aqui na minha coleção. Acho que até o Ronis também falou sobre a nota de couro, né? Eu tenho alguns, mas essa nota, ela me incomoda bastante. Então eu não gosto de perfumes que tenham essa nota muito evidente, né? Se ele tiver um toquezinho de couro que não seja muito predominante, ou seja, que não fique lá escondido, não me incomoda. Mas se tiver uma nota muito forte, eu já não gosto. Quinta pergunta, se você fosse mandar fazer seu perfume, quais notas você indicaria para criá-lo? Gente, com certeza a baunilha, né? Quem me segue lá no Insta já há um tempo sabe que essa é uma das minhas notas preferidas. Mas eu também gosto de outras. Então teria a baunilha, teria... Eu acho que o tom de chocolate em pó é muito bom. Eu gosto muito de atalcado, né? Eu acho que as notas de flores atalcadas, de íris, são muito elegantes e também são muito confortáveis. Então, com certeza, essas notas estariam presentes num perfume que eu criasse ou pedisse para fazer, tá bom? Sexta pergunta. Você tem algum perfume que comprou, que tem alguma nota que te incomoda a ponto de deixá-lo encostado? Tenho sim, gente. Mas eu não costumo ficar com perfumes que eu não esteja utilizando. Eu sempre passo à frente porque eu acho que alguém pode se identificar com aquele perfume e fazer melhor uso, né? O perfume não pode ficar parado. Então, eu tinha, comprei num blind esse ano o Alien Man do Thierry Mugler também, que era uma versão muito esperada, que eu queria muito. Mas realmente, depois que eu experimentei na pele, ele não se casou com a minha pele. Alguma nota nele, eu acho, que desandou. Não sei, ele tem nota de couro. Não sei se foi essa nota ou se foi alguma outra nota em combinação com o couro que estava ali. E eu tentei, 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 mas tive que passá-lo para frente porque não se adaptou, não casou com a minha pele, né? Então, vamos lá. Sétima pergunta. Qual perfume você acha que é mais fiel à nota de rosas? Provavelmente, gente, existem perfumes que sejam mais fiéis à nota de rosa, que tenham a roda em rosa em mais evidência do que eu vou apresentar. Mas eu tinha que mostrar aqui um que eu conheço e que eu tenho na minha coleção e que eu adoro. Então, dentro da minha coleção, os perfumes que eu uso, que têm a nota de rosa mais preeminente, é o Habit Rouge da Guerlain. Esse perfume aqui também é um clássico. Ele é considerado muito parecido com o Chalimar, também da própria marca. Ele tem aqui uma nota muito evidente de limão siciliano. Ele também tem um toque abalmilhado muito gostoso na secagem dele. E ele tem muitas rosas também. Ele tem couro também. Uma nota que eu falei que não gostava muito, mas aqui eu acho que essas outras notas equilibram muito e são mais evidentes. Então, ele se torna um perfume bastante atalcado. Ele tem esse atalcado de rosas, tá? Mas, eu achei ela bem evidente nesse perfume. Eu acho que o atalcado aqui vem também daquele DNA que a Guerlain emprega muito nos perfumes. Mas, muito da rosa também. Então, esse é o perfume que eu tenho com a nota de rosa mais proeminente, tá? Vamos lá para a oitava pergunta. Quando você entra em uma confeitaria que traz aquele aroma de bolos e biscoitos saindo do forno, qual perfume te vem à cabeça? Gente, eu adoro o perfume gourmand, né? Que traz essas notas da culinária, da pâtisserie, no caso, né? Que é a parte da gastronomia responsável pela elaboração aí de doces, enfim. Que traz isso para a perfumaria. Eu acho isso maravilhoso. E eu trouxe dois que eu acho que se encaixam bem. Eu tenho aqui o baunilha real, tá? Do Boticário. Ele tem uma nota de baunilha. Bem diferente, assim, gente. É uma baunilha exótica. Ela tem um toque diferenciado, mas não deixa de ser uma baunilha. É uma baunilha muito forte. Me lembrou até muito o Egeo Dolce Man, que foi descontinuado. Ou seja, tem aquela coisa gourmand. Então, eu acho que é um perfume que super encaixa nessa resposta, tá? E um outro é um inspirado que eu tenho, que eu adoro. Que é o Sweet Hope, da La Rive, tá? Inspirado no Hypnotic Poison, da Dior. Aqui, gente, a gente tem o quê? Muita baunilha e amêndoa. Ou seja, eu acho ele um perfume super gourmand. Eu já falei aqui em outros vídeos e também lá no meu Insta, que esse perfume, ele tem uma baunilha que me lembra algo de sorvete de creme. Muito gostoso. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse universo aí da pergunta, tá? Vamos para a pergunta número 9. Que notas na construção de um perfume você as considera mais sofisticadas? Gente, sofisticação pra mim tem tudo a ver com notas atalcadas. Eu acho que o atalcado, ele sempre confere muita elegância a um perfume. Me remete a um universo de elegância pura, sabe? Eu acho que a minha memória olfativa com notas atalcadas só me remete também a conforto, mas também me remete muito a algo muito, muito elegante, tá? Então, eu trouxe dois perfumes que eu acho que tem essa nota bem evidente. E existe uma flor, né? Como vocês talvez saibam, que é a íris e a violeta. Duas flores, na verdade, né? Que conferem todo esse atalcado às fragrâncias, né? Então, eu trouxe o Dior Pomme Intense, que tem muita íris aqui. Então, ele tem muito atalcado. E eu trouxe também o Anselance da Guerlain, que apesar de ter toda essa framboesa, né? Essas frutas vermelhas, ele tem muito atalcado, tem muita íris, tem violeta. Então, também é um perfume que eu considero super elegante, tá? A outra pergunta, gente, é a 10. Pra você, qual perfume contém a nota de caramelo mais perfeita? Gente, esse perfume eu tive que trazer aqui, que é um dos meus perfumes preferidos, tá? Eu conheci esse perfume já há muito tempo, eu já uso ele há bastante tempo também. Que é o A-Man, né? O Angel Man do Thierry Mugler. Quando eu experimentei pela primeira vez, o que mais saltou na minha pele foi um caramelo. Gente, uma nota de caramelo que eu nunca tinha sentido. Além de um tom achocolatado maravilhoso. Mas o caramelo aqui é uma delícia. Lógico, depois que ele seca mais, né? Porque ele tem uma abertura bem forte aí, tem mortelã, tem lavanda. Ele é um perfume bem exótico. Mas quando ele assenta a pele, todo esse lado gourmand dele vem. E o caramelo é super evidente. Eu acho ele incrível mesmo, tá? Então, eu não poderia deixar de trazer outro perfume que não o A-Man pra essa resposta. E aí, gente, vamos lá pra pergunta número 11. Escolha cinco pessoas para responder a essa tag. Gente, eu vou trazer aqui muitas pessoas lá, amigas minhas, do Insta. Que também tem canais maravilhosos aqui no YouTube, tá? Que vai ser, primeiramente, a Regina Araújo, do próprio flagrântico. Que eu adoro. A Regina é minha amiga. Enfim, adoro o jeito que ela fala. As redes sociais são maravilhosas. Então, eu gostaria muito que ela respondesse essa tag também. A Carnotinha Flores também, que é uma incrível pessoa, uma amizade incrível que eu fiz lá no Insta. E ela também tem um canal maravilhoso aqui no YouTube que fala de maquiagens e fala de perfumes. Então, eu gostaria de ver a resposta dela. A Bela também, da Bela e Perfumada, que eu adoro lá do Insta e aqui do YouTube. Seria incrível ver as opções que ela tem para responder também essas perguntas. A Margareth Conte, do canal Margareth Conte, que também tem lá no Insta e aqui no YouTube. Um canal cheio das mais diversas resenhas de perfumes. Adoro ver as resenhas dela. Então, eu também gostaria de ver as respostas. E a amiga Flávia, dos Cheiros e Feminices, lá do Insta e aqui do YouTube. Que também tem um canal cheio de resenhas de perfumes e lá no Insta também é muito incrível. Então, gostaria também que ela respondesse essa tag, tá? Sinta-se à vontade, claro, se quiserem responder a tag, vai ser incrível. E também outras pessoas que assistam e se sintam à vontade de também bater essa conversa respondendo essas perguntas, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sino de notificações para que a gente possa, enfim, que vocês possam estar recebendo todo o vídeo novo que eu faça. E isso motiva o canal a crescer, enfim, a fazer novos vídeos, tá bom? E um grande abraço perfumado a todos, tá bem? Até a próxima! Tchau! Tchau!